Oi, esse é o canal Jota Minha Ajuda, hoje a gente vai falar de um site muito interessante de PDFs, é o pdf2go.com, tem um link aqui na descrição. A gente tem um vídeo para cada tema desses aqui, são vários temas, hoje a gente só quer mostrar o que esse site pode fazer, ou seja, compartilhar, proteger, desbloquear a PDF, editar, unir, dividir, ordenar, excluir, você pode transformar tudo para PDF ou PDF para outros documentos como o Word, o Excel, corre-ponte, imagem, alterar tamanho, você pode fazer várias coisas nesse site aqui, como você pode ver aqui, todas as opções, nós temos vídeos para todas essas opções aqui no canal, tá? Então, se inscreva no canal, o Jota Minha Ajuda.